Você é contador e está trabalhando na declaração de imposto de renda de seus clientes pessoa física? Então você já deve ter vivenciado algum tipo de problema com o gov.br. Quer saber um pouco mais disso? Então me segue aí. Muito bem, o objetivo desse vídeo é principalmente compartilhar com vocês as dificuldades que têm sido encontradas por nós contadores que trabalhamos na elaboração de imposto de renda pessoa física. Vejam, a partir desse ano, você não consegue mais acessar os dados de seus clientes utilizando o código de acesso e a senha do ECAQ. Agora, gente, tudo nesse país acontece através do gov.br. Eu vejo que isso é bom, pois centraliza as informações, né? Mas haverá um certo tempo para que todo mundo esteja habituado a isso. As pessoas que têm um pouco mais de idade, com devido respeito, muitas vezes elas nem sabem o que é o gov.br, nem sabem para que se utiliza isso, como se cadastrar e assim por diante. Logicamente que nós temos pessoas com mais idade, alguns deles, até meus parentes com mais de 80 anos, que, logicamente, entendem de internet, tem e-mail, tem telefone celular, e costumam lidar muito bem com isso. Mas e aquelas pessoas que não têm celular, não têm computador, não têm e-mail, não fazem a mínima ideia de como viver nesse mundo digital, que é bastante recente. Eu vou comentar aqui dois casos, três casos da minha carteira de clientes. O primeiro é de um senhor, ele tem quase 90 anos, e ele é, digamos, beneficiário do INSS e tem outros rendimentos provenientes de aluguel. Então, é muito importante para mim, como contador, acompanhar o processamento da declaração dele. Eu vou, logicamente, eu colocarei na declaração dele os valores recebidos do INSS, os valores recebidos a título de aluguel, mas se eu não tiver a outorga, o acesso ao gov.br dele, eu não consigo verificar se a declaração dele foi processada, ou se alguma coisa caiu na malha fina. Vejam o quanto complicado é isso para o contribuinte. Digamos, veio de solavanco essa mudança, entende? Não pode mais acessar com código de acesso e senha. Não, tem que ser com gov.br. E daí? Quem não tem gov.br? Como fica nessa história? Esse é o primeiro caso. O que eu terei que fazer para ajudar esse senhor que é meu cliente? Quanto ao INSS, nós teremos que verificar todos os extratos da conta que ele recebe esses proventos, identificar o quanto ele recebeu de janeiro até dezembro de 2023 e colocar isso na linha de rendimentos isentos. Porque até mesmo a aposentadoria dele, ela não excede aquele valor, se não me engano, é 24.751 em alguns quebrados, que pode entrar lá como rendimento isento. Então, beleza. Esse é o primeiro ponto. Mas e aí? Os aluguéis dele. Se de repente ele informa que, sei lá, recebeu 20 mil do aluguel dos diversos imóveis que ele tem, e as partes vocatórias declaram que pagaram esse aluguel, normalmente não declaram, informam que foi pago 25 mil reais no total. Ele vai cair na malha fina. E não vai saber que caiu na malha fina até receber em casa a correspondência da Receita Federal. Complicado, né, gente? Complicado. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é também de um casal, que eu atendo eles há muitos anos, tá? São pessoas um pouco mais de idade, tá? Na faixa dos 70, 80 anos, tá? A esposa, ela tem uma certa habilidade com o celular, mas ainda não é suficiente. Ela fica nervosa pra mexer com isso, tá? Eu fui, essa semana, eu fui duas vezes na casa deles. A primeira, pra tentar criar o acesso gov.br, porque eles não estavam conseguindo criar esse acesso através do celular, tá? Porque, digamos, a parte do gov.br que faz o reconhecimento facial, ela está horrível. Não está reconhecendo facialmente os contribuintes, tá? Por mais que o contribuinte vá pra um local iluminado, seguindo todas as instruções que eles dão. Realmente, realmente não está funcionando. Receita Federal, preste atenção a isso. Eu vou marcar vocês aqui nesse vídeo, tá? E daí, o que aconteceu? Eu fui essa primeira vez lá, nós entramos na segunda, digamos assim, a segunda alternativa pra acessar o gov.br, que é, você entra lá no, entrar no gov.br, informa o CPF, e ao invés de clicar em continuar, você clica em acessar com a conta bancária. Daí, você, logicamente, vai informar os dados da sua conta bancária, vai ser direcionado, digamos, pra uma página do banco, você vai colocar número de agência, número da conta e senha, a sua senha, no banco, e daí você vai ter acesso ao gov.br. Uma situação até complicada, por exemplo, esse casal, eles estão conseguindo acessar pelo banco, mas eles querem criar uma senha, uma senha, ou seja, alterar a senha deles, que eles nunca criaram, na verdade, porque o primeiro acesso foi pelo telefone, tá? E nós tentamos fazer isso, mas, aí, novamente, vai pedir o reconhecimento facial. Então, é um outro problema, nós até desistimos de tentar isso nesse momento. Eu vou até estudar um pouco mais pra ver uma forma de fazer essa alteração de senha, porque quando você vai alterar a senha, ele pede a senha atual, mas esses meus clientes, eles não criaram a senha, porque eles acessaram, já na primeira vez, através do banco. Então, não tenho certeza, mas isso pode ser um gap no gov.br. Mais uma vez, fique esperto aí, Receita Federal. Então, eu, como prestador de serviços, e eu recomendo isso pra todos vocês, nós temos uma parte que é um, digamos, é um serviço social. Se nossos clientes não entenderem tudo isso, nós temos que explicar como fazer. A maioria dos meus clientes conseguiu fazer a outorga da procuração. Inclusive, eu colocaria aqui na descrição desse vídeo, os dois vídeos que eu disponibilizei aqui no canal do YouTube, explicando como fazer isso, seja por computador ou seja pelo celular. E mesmo assim, se isso não bastar, é um serviço social, gente. Vá na casa do seu cliente, peço desculpa pra vocês, vá na casa do seu cliente e ajude-os, digamos, a acessar o gov.br, acessar o ECA, que é através do gov.br, e outorgar a procuração pro seu CPF, pra que você possa acompanhar a declaração deles, tá? O terceiro caso, tá? É de uma cliente minha, que ela, digamos, logicamente, ela está abaixo da faixa de 60 anos. É uma pessoa até bastante nova, tá? Mas ela tem medo de lidar com tudo isso, tá? Ela, primeiro, ela nem sabia que existe esse gov.br e não sabia pra que que serve, tá? E daí, logicamente, eu encaminhei os vídeos pra ela e eu tenho certeza que ela vai conseguir criar essa outorga pra que eu possa fazer a declaração dela, tá? Mas ela teve resistência. Por quê? Porque ela tem medo de cair em algum golpe. Quase todo mundo que tem o, digamos, o mínimo de aversão a risco não quer lidar com esse tipo de risco, tá? Eu tenho um cliente que ele não tem nem chave Pix. Não tem chave Pix. Até eu informei, quando ele foi me pagar, ele disse, ah, eu não tenho chave Pix. Eu falei, você não precisa ter chave Pix pra efetuar um pagamento através de chave Pix. Por que que ele não tem a chave Pix? Porque ele tem medo de sofrer algum golpe. Assim como essa minha outra cliente, tá? Ficou claro pra vocês, gente? Eu realmente espero que sim, tá? Caso você tenha alguma dúvida, tá? Entre aqui nesse vídeo, logicamente, dê o curtir, inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative as notificações. E o mais importante, deixe os seus comentários nesse vídeo, tá? Eu vou tentar, de alguma forma, dar uma cutucada na Receita Federal. Tem outro assunto que eu vou deixar pra um outro vídeo, pra comentar com vocês. Beleza, gente? Então, hoje, ficamos por aqui, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, e um ótimo final de semana.